A Fazenda de Pai 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 E eu quero que ele sou E vai ter que ver o fardo E a maldita e a chupada E a chupada e a chupada Hoje eu quero que ele não se preocupe A vida que nós vai A vida que nós vai A chupada e a chupada E a chupada e a chupada A vida que nós quer A vida que nós quer Mas é que você gostou Mas é que você está na galéia E a chupada e a chupada Hoje eu quero que ele não se preocupe Mas é que você está na galéia E a chupada 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 Legenda por Sônia Ruberti